Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem? Nesse vídeo vou falar sobre emulação. Se você curtiu, gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E aqui no sininho para não fazer justificações. É o seguinte galera, o tio Phil, ele tava comentando sobre emulação em jogos. Tipo assim, os consoles que estão descontinuados galera, no caso seria o Xbox Clássico e o Xbox 360, a maioria dos pessoal tá jogando por emulação. E ele gostou dessa atitude de jogar em emuladores, como o do 360 que é o Xenia e como o novo emulador do Xbox Clássico que emula no PC. E ele tá gostando bastante dessa atitude que essas pessoas fez esses emuladores. E ele gostou bastante. Mas galera, tem empresas que abusam da sinceridade da emulação. Principalmente a Nintendo. A Nintendo galera, falar de emulação perto dela, ela já dá flag nos vídeos do YouTube. Principalmente no pacote do Nintendo Online, que teve um monte de emulação. Um monte de emuladores de Nintendo 64, no Nintendo Switch. Essas pessoas que jogam emulado no Nintendo Switch, jogam no 64, ela mete strike no vídeo dos criadores de conteúdo. Essa empresa, a Nintendo, ela tem que parar com essas manias. Porque a própria emulação relembra os jogos antigos e revive os jogos que tá acontecendo no Ocidente. Porque no YouTube galera, tem dois canais tops de linha que só joga jogos via emulação. Além desses dois canais que eu citei agora, tem mais. E é muito bom isso. Já relembra os jogos antigos. Beleza galera? E dona Nintendo toma vergonha na cara e para de ficar dando strike em vídeos por causa de emuladores. que tem pessoas que tem pessoas que gostam disso. Principalmente o Phil Spencer da Microsoft. E os outros fornecedores da Microsoft também, eles gostam também sobre emulação. Eles até jogam emulador de Xbox clássico e do 360. via PC, tipo a Retro, por exemplo, tá emulando. A Retro Compatibilidade é um emulador que tá emulando os jogos do 360 do clássico no Oni e no Series. Beleza? Vê se abre o zóio, dona Nintendo. E é muito bom essa atitude que o Phil Spencer teve para elogiar os emuladores. Beleza? Então é isso galera. Se tiver mais novidades, falo pra vocês em vídeo. Fechou? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde por novidades.